Bom dia pessoal, sou o Eric da Contei Soluções Imobiliária Vou apresentar pra vocês esse belíssimo apartamento localizado aqui em Osasco no condomínio edifício Manhattan Pessoal, dá uma olhada aqui nessa cozinha Um lindo armário planejado Uma excelente decoração Show de bola Aqui nós temos a área de serviço Bacana né pessoal Nós temos uma sala bem ampla Dois ambientes Uma varanda Com uma excelente vista privilegiada Tela de proteção Nós temos o banheiro com excelente acabamento Bloco de vidro Perfeito Aqui nós temos o primeiro quarto pessoal Bem amplo Nós temos o segundo quarto Também bem amplo E aqui nós temos o terceiro quarto pessoal É isso aí pessoal, ficando ótima localização aqui em Osasco No centro Com fácil acesso A rodovia Castelo Branco Marginal Pinheiros Marginal Tietê Próximo da Avenida dos Autonomistas Pessoal, para mais informações Acesse nosso site Ou a gente de uma visita conosco Estaremos aguardando Até mais Para mais informações Obrigado.